Seja bem-vindo ao canal Notícias do Dia para ficar por dentro de mais notícias deixe seu like e se inscreva no canal. Jojo Toddynho arma barraco na porta de festa com o jornalista da RedeTV. Jojo Toddynho bateu boca com o jornalista Tiago Sodré durante a festa de Ludmilla. Ele a chamou de, ordinária, durante um programa. E, mais uma vez, Jojo Toddynho se envolveu em um barraco. Desta vez, a cantora decidiu resolver seus problemas com um jornalista da RedeTV. Na porta do aniversário de Ludmilla, na noite dessa quarta-feira, 24 de 4 de 2024. De acordo com o colunista Lucas Pazin, do UOL, Jojo bateu de frente com Tiago Sodré, aos gritos, questionando o motivo dele ter a chamada de, ordinária, no programa Chupin, da Metropolitana FM. Quer alcançar a melhor versão de si mesmo? Chegou a hora de transformar sua jornada fitness em realidade. Com o Lift Detox Black de emagrecimento, você vai descobrir os segredos para perder peso de forma saudável e duradoura. Deixe para trás as dietas radicais e as promessas vazias. Nós oferecemos um caminho realista e sustentável para alcançar seus objetivos de perda de peso. Junte-se a nós agora e dê o primeiro passo para uma vida mais leve e cheia de energia. Acesse o link na descrição do vídeo. A influencer alegou, ainda segundo o colunista, que o comentário afetou e até atingiu sua avó. Como você pode chamar alguém de ordinária sem conhecer a pessoa? Isso me afetou, e afetou também a minha avó. Mostraram para ela você me chamar de ordinária. Você não pode falar das pessoas sem conhecer. Ficaria feliz se eu fosse a um podcast e mencionasse seu nome sem te conhecer, ainda teria dito ela. Ainda no evento, Jojo afirmou que não daria entrevistas para a rede TV. Por conta da confusão com Sodré. Pouco depois, no entanto, conversou com outro jornalista do canal e pediu, sem polêmicas. Entenda. Em março deste ano, Sodré criticou Jojo no programa e xingou a voz de que tiro foi esse. A Jojo é uma ordinária, pelo amor de Deus. Essa mulher é uma ordinária, prepotente, arrogante, ignorante, metida, nojenta e agora agressora, disparou. Os porteiros do condomínio dela não gostam, as pessoas que trabalhar com ela não ama, os seguranças não amam, a imprensa não gosta, os amigos não amam, os artistas não amam. Só quem gosta são os milhões de seguidores dela, completou. O que achou dessa notícia? Deixe a sua opinião aqui abaixo nos comentários.